O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo no Café. E hoje o nosso convidado é o escritor curitibano César Tridapalli. Fiquei treinando para falar Tridapalli, né? Isso, acertou. Ah, acertei? Acertei certinho. Sobrenome difícil, né? Italiano? Isso, italiano lá do norte da Itália, região de Mântuva. E eu brincava com você, né, um pouco antes da engramação, que 80% das pessoas falam tripadari. Então isso gera um certo prestando. Tá certo. César, antes de começar, eu queria saber se você aceita um café. Ah, eu não recurso. Então vamos lá, Papo no Café tem que ter, né? Enquanto eu te sirvo, me conta uma coisa. Como começou essa sua paixão pela literatura, pelas letras, né? É, posso te dizer que não foi uma paixão à primeira vista, assim. Foi uma coisa em etapas, sabe? Eu lembro, assim, tem algumas lembranças desde o meu primeiro livro, quando criança ainda, na fase de alfabetização, né? Não tinha muitos livros em casa, o que isso é um problema, né? Então a gente sabe que a formação da criança é importante, ela ter muitos livros em casa. E seus pais, então, não eram leitores? Não tinham muito essa questão da leitura, mais leitura de jornal e tal, né? Mas não, livros em casa não havia. Então eu lembro que uma vez eu fui nas lojas americanas, assim, olhei o livro e pedi, né? Pedi espontaneamente, né? E aí eles me compraram esse livro, já foi um momento, assim, histórico. Ah, meu primeiro livro, Cachorrinho Samba na Floresta. E, pô, curti. Tá, mas depois a trajetória escolar continuou e tal. E eu sou um pouco um anti-exemplo, né, das coisas da escola. Por exemplo, eu, a lista obrigatória de leitura, pra mim, foi muito importante. Na quinta série, eu lembro que existia uma lista obrigatória de leituras. Ela me tornou mais leitura, criou uma prática, né, um exercício de leitura. E a gente sabe que as modernas pedagogias, e até concordo com elas. Dizem que não, né? Eu concordo com elas, acham interessantes, assim, né? Porque quando você impõe, impõe, impõe demais, né? Apenas pra fazer uma avaliação, você acaba afastando. E isso é verdade, né? Mas comigo não aconteceu isso. Então, esse foi mais um momento, assim, marcante. Depois, no terceiro ano do ensino médio, estudando semana de arte moderna e tal. Eu gostei bastante vestibular, mas principalmente a semana de arte moderna. Quando eu vi aqueles malucos lá, né, fazendo suas rupturas com o passado, achei bem interessante também. E isso que eu estudava num colégio militar, né? É curioso também. Foi um livro didático, né? Outro contra-exemplo, um livro didático, assim, que me fez também curtir e até escolher o curso de letras. E aí, já no curso de letras, a gente vai amadurecendo as aulas com o professor Paulo Venturelli, né? Ele é um grande formador de leitores, assim. E, então, foram esses degraus, né? Até me tornar um leitor mais consistente. Justamente isso que eu ia te perguntar. Eu estava dando uma olhadinha lá na sua biografia e Paulo Venturelli aparece como um ícone. É isso mesmo? É, ele é um ponto de virada, assim, que a gente chama, né? Porque você vai, tá, você gosta de literatura, você escolhe um curso de letras, você, né, vai ser professor e tal, né? E as aulas dele fizeram ver o quanto de conexão existe entre a literatura e a vida, né? Se não fizer essa conexão, se a literatura não te ajudar a ler melhor o mundo, a ampliação dos pontos de vista, né? A fuga do fundamentalismo, do dogmatismo, da visão de mundo unívoca, né? Apenas do nosso umbigo, assim. Então, ele me abriu muito para isso. Me fez um despertar, assim, de vida mesmo, né? E associar isso às obras que eu li. Então, com ele, a primeira vez que eu li Dostoiévski, Crime e Castigo, Kafka, né? Grandes obras da literatura e aí eu consegui pensar, pô, é mais do que diversão esse negócio. Não é um livro só do cachorrinho, né? É, do cachorrinho e samba na floresta. Tem um algo mais. É isso. Não, e justamente, né, você veio falando do professor Paulo Venturelli, da questão, né, de letras que você cursou na Federal, mas não foi ali que você se descobriu escritor, né? Passou um tempo aí. Passou um tempo, é. Até acho bom, claro, como muitos adolescentes e jovens e tal, eu arriscava, né, uns poemas, né? Então, eu tenho lá alguns poemas ainda hoje. Participava de saraus. Perdidos numa faça, livros, livros não, publicações do Diretório Acadêmico de Letras, né? Centro Acadêmico, essas coisas todas. Mas a poesia, eu não fui para frente com a poesia, né? E a partir das minhas leituras, isso até que eu queria dizer, que eu achei interessante não começar logo, né? Ah, vou ser escritor, vou ser escritor. Foi interessante ser lento, porque isso me formou melhor como leitor, como leitor, como leitor. Porque o acervo, o repertório que você precisa para se tornar escritor, ele é fundamental, né? Nem todo grande leitor vai se tornar um grande escritor, mas o escritor precisa ser leitor. É uma condição fundamental. Fato, né? É, um fato, assim. Então, isso aconteceu para depois, durante muito tempo, dei aula de literatura no ensino médio, no ensino básico, em graduação, pós-graduação e tal. Aí, só depois, já na segunda década aí dos anos, do século XXI, eu fui publicar o primeiro livro, né? Muito bacana. Falando assim, parece que tem muita idade, né? Quem vê, pensa que, né? Foi muito, mas não é bem assim, né, César? É, assim, o que a gente sempre brinca também, né? Eu tenho 41 anos por pouco tempo, em breve, 42, então, na literatura, 42 anos, eu sou uma criança. Muito boa, né? Literatura é boa com a gente nesse ponto. César, a gente conversava também, antes de começar o programa, justamente sobre isso. É importante, você acha essencial mesmo ter esse repertório? Porque hoje, com essa democratização, facilidade, né? O acesso a publicações, enfim, né? As pessoas hoje podem publicar de forma independente ou através dos blogs. Todo mundo se sente um quê de escritor. Mas é bem por aí, né? É. É, no fundo, assim, a gente precisa, desde que a gente se conhece por homo sapiens, né? Não, desde quando a gente desenvolveu linguagem, uma linguagem mais elaborada, começou a desenvolver a cultura e tudo mais, a narrativa, ela vem acompanhando a história da humanidade. Assim, contar a história, desde a caverna lá, que você simbolizava, né? Uma ação, um acontecimento, né? A caça e tal. Desde lá, a narrativa que nos acompanha, ela é muito importante. Então, a gente vive contando histórias, a gente vive ouvindo histórias, seja no ônibus, né? Com as pessoas, tem sempre alguém contando um fato. Quando esse fato desperta um interesse maior, um interesse humano e tal, aí a literatura começa a aparecer, com elaboração de linguagem, né? Então, por um lado, é interessante, né? Que muita gente esteja escrevendo, muita gente tenha histórias para contar e tenha esse eco, né? Tenha essa ressonância, encontre o seu leitor também. Agora, existe uma literatura que demanda um trabalho do leitor, do escritor e do leitor também, né? Que não é ainda todo mundo que consegue acessar. É, claro, para tudo que eu digo aqui tem exceção, né? Então, você vai encontrar, realmente, grandes escritores que são simples, né? Mas você vai encontrar grandes prosas super elaboradas também. Você pega um Guimarães Rosa, né? Então, não é questão de alta cultura e tal, né? Mas é alguém que, pô, trabalhou linguagem, né? Que tem uma maturidade linguística e que exige isso do leitor também, né? E a gente sabe, aí, questões sociais no Brasil, a gente não é um país de leitores, né? Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade para acessar uma elaboração dessas, né? Você falou, né, da questão do Brasil, que nós não somos um país de leitores. Eu queria só retomar um ponto ali, você contando da leitura obrigatória. Você trabalhou com mídia e educação, trabalha em colégio e tudo mais. Então, como fazer com que essas crianças, esses adolescentes sejam leitores, se não por essa leitura obrigatória, que foi o seu ponto ali de partida, né? É, eu acho que a gente tem que tentar, na época em que eu trabalhei durante muito tempo em escola, né? A gente tem que tentar não polarizar demais. Polarização só está trazendo problemas, né? Se a gente for pensar, inclusive, na situação do país. Sim, é verdade. Mas essa polarização, não. As novas mídias vieram para suplantar ou, né, as mídias tradicionais. Mas o livro é uma mídia, né, uma mídia super tradicional e tal, com uma potência muito grande, né? E, ao mesmo tempo, também não demonizar diante do jovem, né? Não é uma mídia, não tem nada de bom essas novas mídias e só vídeos, vocês só querem bobagem. Vai ler um livro, né? Quando você cria esse embate, esse cabo de guerra, aí eu acho que a gente tem problemas mesmo. Eu acho que existem modos de essas duas mídias conversarem. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente precisa dessa alfabetização, tanto para a linguagem escrita, quanto para as linguagens do audiovisual, da internet, do texto rápido, né? Mas uma coisa que a gente perdeu e que eu lamento é a leitura em profundidade das coisas. Hoje a gente sabe de tudo. Você abre um portal, né? E é um assunto aqui, do lado já é outro, já é outro, já é outro. E é um hiperlink que leva para uma outra história. Então você sabe de tudo um pouco, né? Você é formado em manchetes de jornal. Sim. Mas quando você pega um livro, um livro de 300 páginas para fazer aquele mergulho, a gente está pecando, né? A gente não está fazendo isso. No caso do Brasil, nunca a gente fez, na verdade. E essa leitura em profundidade, por experiência pessoal, assim, eu acho fundamental. E até acho que esse contexto de um mundo acelerado, né? A gente sempre sem tempo para as coisas, faz com que a gente perca um pouco dessa análise crítica. Hoje é difícil mesmo a gente se concentrar, talvez, em uma leitura, né? Eu conheço pessoas que têm dificuldade de se concentrar em um livro, pega 3, 4, 5 para ler de uma vez, né? Não consegue. Exatamente. Existem pesquisas sobre isso, né? Falando que o multitarefas, o sujeito multitarefas é uma farsa, na verdade. Porque até cerebralmente o cérebro funciona fazendo isso e ele faz meia boca algumas coisas periféricas que estão em torno dele. Então, por que não dá para dirigir falando ao celular, né? Porque você não vai conseguir prestar a mesma atenção nas duas coisas com o mesmo cuidado, né? Então, é isso mesmo que você está falando, né? Consegue, pula daqui, pula de lá, pula de lá e essa dificuldade de concentração, porque a gente vive num mundo barulhento, né? Que está gritando o tempo todo, seja com anúncio, seja um anúncio publicitário que grita, vai já, cobre lá, aquilo lá. E a nossa reserva de solidão, uma expressão que eu ouvi do Cristóvão Teza, né? Da necessidade de a gente ter reservas de solidão. E a literatura dá essa solidão acompanhada, essa solidão povoada, né? É você ali com a tua subjetividade e o livro emanando sentido. É verdade. É a arte do silêncio também que tanto se fala hoje, né? Exercitar justamente esse pensamento mais interior, enfim, alimentar a alma com coisas boas, né? Isso tanto é que, né? O apelo pra yoga, pra algumas terapias alternativas, ele tem crescido, né? Porque as pessoas estão realmente muito estressadas, preocupadas com a agilidade das coisas. Hoje em dia, lentidão é uma coisa negativa, vista como algo negativo, né? Então, a calma, tudo mais. Não, é sempre agilidade dinâmica. Isso não tá fazendo bem, não. Cá entre nós, o mercado editorial age um pouco dessa forma, né? Hoje em dia, o escritor, ele tem que fazer livros em série, né? É, principalmente esses que vendem muito, né? Como você disse, é um mercado. Então, às vezes, infelizmente, o mercado trata o livro como um sabonete, como um produto, né? Ó, vamos lá, vamos vender. Como se fosse muito fácil, né? Vamos vender e tal. E tem público, faz, né? Então, é um pouco por aí. Você acha que, na sua opinião, isso é bom, é ruim, faz com que haja essa superficialidade? É sempre a pergunta, quando eu fazia um programa chamado Sugestos Leitores, eu fazia essa pergunta, né? E deixava as pessoas respondendo, porque eu nunca sei direito o que responder. Eu vou inverter agora. O que você acha? Se não ler nada é melhor do que ler qualquer coisa. Então, porque existe muita coisa ruim e nociva, né? Assim como existem filmes ruins, existem livros que são picaretas, picaretas. Alguns livros que te, né? A força do pensamento que vai materializar determinada coisa. Sabe, essa autoajuda muito, muito fórmula mágica, assim, né? Que te promete coisas que não são reais, né? Então, eu acho que esse tipo de literatura, eu acredito que exista uma literatura nociva, ruim, né? Que faça a pessoa acreditar em bobagens. Mas, ao mesmo tempo, a prática em si da leitura de um livro maior, né? O fato de você estar decodificando palavras e formando um discurso, absorvendo um discurso na tua cabeça, te dá uma certa habilidade linguística. Que eu espero que a pessoa depois consiga dar passos em algo mais consistente, sabe? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Nem bom ou ruim, mas pode ser bom e ruim. Entendeu? Difícil, né? É difícil. Eu fico em cima do muro. E os seus entrevistados, né? No programa, os sujeitos e leitores, o que eles falavam? Não, a maioria fala, não, é melhor ler qualquer coisa do que não ler nada. Olha só. Eu entendo. Tá certo. Vamos falar das suas obras? Claro. Eu queria, primeiro, então, a pequena biografia de desejos, que saiu em 2011, né? Em 2011, isso. Conta um pouquinho pra gente como surgiu esse trabalho. É, esse é um trabalho que eu comecei a escrever em 2007, né? Mas, depois, eu escrevi umas 30, 40 páginas, assim, e abandonei. Abandonei dois, três anos, assim. Na 2007, é, pra 2010, mais ou menos, que eu fui retomar e terminei, né? E aí, foi um grande exercício, assim. Foi quando eu percebi que, pra você escrever um romance, você precisa ter disciplina e escrever com a máxima frequência possível. Abandonar durante muito tempo um projeto te traz problemas, né? Da ordem do discurso, da ordem da voz narrativa, quem é esse narrador, né? Que vai criando uma voz ao longo do romance. Não, e até você mesmo, vai trazendo outras referências, outras coisas que talvez fiquem desconexas, né? Exatamente. Dentro do livro. Tanto é que o processo de revisão, ele demorou muito, justamente, pra eu adequar essa parte que eu tinha escrito três anos antes, né? E ali foi realmente uma grande lição. Eu fiz um planejamento, mais ou menos, assim, eu tinha a história na cabeça, planejei um pouquinho e escrevi a história de um porteiro que mora, inclusive, aqui na região do Alvo da Glória. Olha só! Eu morei aqui um tempo, apesar de atleticano, morei no Alvo da Glória. É bom que se regia. E a história de um porteiro que tem veleidades literárias, assim, né? Que gostaria muito de escrever que, por acaso, descobriu a biblioteca pública, né? Já no início da juventude, assim, final da adolescência, descobriu a biblioteca pública. Daí tem uma cena bem forte, assim, do maravilhamento dele diante daquelas salas, daqueles livros e a biblioteca. Começou a se tornar leitor, né? E nutriu essa vontade de escrever também. Mas é um livro sobre esperança e desesperança, assim, sabe? Vai alternando esses dois tipos de sensação que são paradoxais, né? Eu não vou contar muito, assim, eu revelo demais o final do livro, né? Como é que ele vai conseguir escrever seu livro, se não vai, o que é que acontece. Mas é essa coisa de você projetar sonhos, o que é algo muito importante, né? Mas você ficar só na projeção, né? Sempre no amanhã. Amanhã eu faço, amanhã vai dar certo. Não, hoje não dá, hoje eu tenho algumas coisas mais urgentes pra fazer. E você vai sempre empurrando o sonho com a barriga, né? Empurrando pra linha do horizonte lá. E as coisas, de repente, podem ser que não aconteçam nunca. Enquanto você ficar sonhando, o que eu já disse é bom, projetando pra frente o que é bom. Mas se você só ficar projetando e não ir atrás do trabalho, você não alcança isso. Então, vai mais ou menos por aí. Ele é porteiro de um edifício, passa anos ali naquela guarita, né? Tem uma relação bem forte de intertextualidade com um romance italiano chamado O Deserto dos Tártaros, do Dino Busatti. Um livro bem interessante também, que me marcou muito. Durante a faculdade, né? Foi um pouquinho posterior, mas que mexe com isso, sabe? Também é uma história de um oficial, né? Que é destacado por um forte e ele tem que ficar vigiando o inimigo. Então, ele fica olhando pro horizonte o tempo todo. Será que é o inimigo chegando? Será que é o inimigo chegando? E ele chega lá como tenente, vai a capitão, vai a major e vai envelhecendo, envelhecendo sempre em busca do inimigo que um dia vai chegar e não chega. Esse combate que a gente não luta nunca, né? Então, é um livro bem marcante. Também recomendo O Deserto dos Tártaros. Muito legal. Sentiu que é de César dentro desse livro? É, mais ou menos. Muita gente me pergunta isso, né? Eu acho que nem nesse, nem no outro eu me vejo como protagonista. Mas também é aquilo. A gente não é o personagem, mas a gente está espalhado em todos os personagens. Afinal de contas, eles saem da nossa cabeça, eles saem da avaliação que a gente tem no mundo. A preocupação só é realmente não ser autobiográfico, assim, secamente, né? Nem sei se isso é possível. E é isso. E é contar por meio de uma fabulação, num texto ficcional, algo que possa ser de interesse do leitor. Muito bacana. E o segundo livro, que inclusive foi premiado, né? Com o Prêmio Minas Gerais de Literatura, O Beijo de Schiller. Fiquei sabendo que esse livro tem um processo de composição muito interessante, né? Conta um pouquinho pra gente. É, são aprendizados de fato, né? Como eu disse pra você no primeiro livro, eu tinha um planejamento meio esgarçado, assim. Então, comecei a escrever, parei, voltei, mais pro final, é que eu falei, não, deixa eu planejar como é que vai ser esse final e tal. No Beijo de Schiller eu já fui muito mais arquiteto, assim. Sabe, eu gosto de fazer uma planta baixa, assim, mesmo sabendo que... Quase uma storytelling, igual, né, do cinema. E mesmo sabendo que eu não precisava seguir a risca. Mas eu me cerquei, assim, sabe, de toda a história do começo, do meio e do fim. O arquiteto, o engenheiro não pode mudar na hora, né, o seu planejamento. Mas no romance, assim, mesmo por mais que você planeje de maneira muito exata, assim, você se dá ao luxo de poder desviar no meio do caminho. Tanto que isso aconteceu muito. Eu não segui fielmente o planejamento, mas fiz um planejamento muito sério, né? Então, a partir de reflexões que eu vou anotando, um bloco de notas de celular, você vai acumulando coisas, acumulando coisas. Estou sabendo que rolaram até umas cartulinas, é isso mesmo? Olha, você está bem informado. Então, é, eu alterno a tecnologia com as mídias tradicionais, né? Porque a gente falou nisso. Então, você vai acumulando, né, uma série de reflexões, depois eu numero isso e pego uma cartolina, né, e vou escrevendo com letra bem miúda a história. Então, vai acontecer a história do sujeito, que vai acontecer isso, sem nenhuma preocupação literária, né, de frases bonitas, frases de efeito. Ocasionalmente, elas aparecem ali, mas não, você conta a história secamente. E aí, você vai espalhando todas essas reflexões que você fez, o celular e tal, em determinados momentos chaves da história. Então, esse planejamento leva algum tempo, depois tem a parte da escrita, propriamente dita, e a parte da revisão, que no meu caso é muito lenta. Talvez seja mais lenta do que o processo de escrita da primeira versão. Depois, você imprime essa primeira versão e vai com o lápis, rabiscando, 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 rabiscando. Aí, você passa ali no computador, imprime de novo, né, e vai rabiscando, 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 rabiscando. Isso umas cinco, seis vezes, depende do livro, né? Cansativo, né? É, cansativo. E conta um pouquinho pra gente como você chegou na história do livro. São vários processos, meio por acaso, eu lembro que eu fui acompanhar meu pai, ele foi fazer o visto lá no Rio de Janeiro, pra viajar pros Estados Unidos e tal, né? E eu acompanhei, mas eu não podia entrar na embaixada, né? Só quem vai fazer o visto. E eu fiquei lá, meio sem nada pra fazer, peguei o que será que eu tenho na mochila, alguma leitura, alguma coisa pra fazer. Puxei uma revista Piauí, e nessa revista Piauí tinha um ensaio do Orhan Pamuk, que é um escritor turco, né, falando sobre o Schiller, sobre um livro do Schiller chamado A Poesia Ingênua e Sentimental. E ele vai falando um pouco dessa, né, o Schiller vai classificando nos extremos, né, as pessoas que têm mais, uma pegada mais ingênua, assim, né, que estão aí pro mundo e aceitam tudo, né, o mundo como ele é, pacificamente, estão vivendo, não tenho maldade, não tenho nada. E de outro lado, é o sujeito que parece que tá sempre num jogo, né, ele nunca se expõe, ele tá sempre jogando, ele pensa muito antes de fazer as coisas, de falar as coisas, né, tá sempre avaliando e tal. Então, gostei dessa brincadeira, né, e por eu morar também muito perto da Rua Schiller, que é uma rua bem especial, né, pra mim, gosto de caminhar ali, correr, é uma rua diferenciada em Curitiba pelo seu projeto urbanístico e tudo, né. Então, pô, tem esse lance legal do filósofo mesmo, né, do Schiller, tem a rua ali que eu acho bacana, será que não dá um caldo aí? E aí eu fui recheando essa história até criar um personagem que mora na Rua Schiller e ele é sequestrado, é sequestrado por um menino muito, muito jovenzinho, assim, que rende ele, o personagem principal, e a mulher na casa da praia e sobe com eles pra Curitiba. E esse sequestrador, ele não sabe muito o que ele quer, ele só vai, vai, vai pra casa, vai pra casa, e eles vão pra casa e começam a viver os três na mesma casa. É adotado pela família? É, acaba assim, tem uma arma, e não faça isso que eu estouro seus miolos, ele fala de uma frase bem clichê, assim, né, e o personagem principal nunca sabe direito se esse menino, ele tá jogando, mas ele tem umas tiradas tão ingênuas, às vezes ele parece realmente um menino, mas ao mesmo tempo, pô, tão violento, tá, será que ele é ingênuo, será que ele não é, né, daí tem esse lance do que o Schiller falava, assim, e eu acho, espero até que ele, né, ele não se revela, ele vai indo a narrativa toda, né, e não se revela direito, a gente não sabe se ele é um menino realmente ingênuo, depois o personagem e a mulher vão até comprar roupa pra ele e tal, e ele acaba quase sendo adotado mesmo. É um sequestro, mas tem um bom humor, assim, sabe, eu acho um livro engraçado, né, não é uma comédia, né, até um livro muito pelo contrário, mas é um, tem um humor meio sarcástico, assim, que eu gosto. Tá certo. César, pra gente finalizar, então, a nossa entrevista, eu queria que você me contasse dos seus planos, né, trouxe, mostrou até ali pra gente um rascunho, já tem coisa nova saindo aí, já tem livro novo no forno. É, tá nesse processo de revisão que eu falei pra você, que é demorado, mas já foi feita a primeira, a primeira escrita, né, já foi feita a primeira revisão, aliás, a segunda também, e agora tô engrossando um pouquinho o caldo ali pra imprimir de novo e... Já tem título? Já, já tem título, acho que já dá pra dar como definitivo, assim, que se chama Vertigem do Chão. Que bacana! É um romance que é um pouco diferente dos dois, assim, porque vai envolver mais questões geopolíticas, o contexto mundial, o personagem que sai de Curitiba e vai viver na Holanda, também tem um personagem holandês que vem viver no Brasil, então, vamos falar um pouco sobre migração, tema bem difícil, bem espinhoso, assim, então, tá me dando bastante trabalho. Imagina! Curitiba sempre presente, né? Sempre, sempre. Tem jeito. Eu sou daqui, nasci aqui, é o espaço que eu conheço bem, né, e como meus romances têm esse registro mais realista, assim, eu coloco sempre em Curitiba. Tá certo. César, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, desejo muito sucesso, espero em breve, então, que você volte contando aí das novidades da literatura pra gente. Estou aberto, muito obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto